E matemática das milhas pra começar esse mês de fevereiro com vocês. Pessoal, hoje vou falar sobre os números, tá? Principalmente pra quem usa milhas aí, pensando em renda. Então você vai sair daqui sabendo todos os números em relação à renda pra que você consiga definir aí o que você vai fazer ou não neste mercado de milhas, tá? Tá? Gente, o maior problema hoje, o maior problema é a falta de atualização, tá? Gravem isso. O maior problema é que as pessoas não se atualizam. E quando eu digo não se atualizam, é o seguinte. Já vou mostrar pra vocês aqui, pra todo mundo entender. Olha só. Primeira coisa. Em 2022, dezembro de 2022, bom dia criativa e bora? Olha só. Dezembro de 2022, a Smiles criou a Pagol. Em dezembro de 2022, a Smiles criou a Pagol. O que é a Pagol? É uma carteira digital, como se fosse um banco vinculado a Smiles. No papel ele não é da Smiles, tá? Bom dia, Neuza. Bem-vinda. E o que que acontece? Vamos lá. Na prática, na prática, esse banco, ele é o lugar por onde a Smiles faz as promoções dela. Então, se você quiser comprar Smiles a R$16,00, provavelmente vai ser neste lugar. Pagou. Se você quiser a melhor promoção da Smiles que nós tivemos aí nos últimos 30 dias, a milha a R$14,00, com R$73,00, se você olhar somente para a ação, pagou. Se você olhar a melhor promoção de todos os tempos, desde 2022, R$14,00 na Pagol. Por que que eu tô te falando isso? Bom dia, Elton e Camila. Bem-vindos. Porque não vai ter outra forma de ganhar dinheiro com a Smiles que não seja a partir da Pagol. Marrone, mas e se eu tiver ponto orgânico no meu cartão? Você não deveria mandar para a Smiles. Afinal de contas, a Smiles está te dizendo como que você compra milhas com eles. Por que que eu tô dizendo isso? Porque seguidamente aparece alguém, seguidamente aparece alguém, e a pessoa me diz o seguinte, Marrone, eu comprei Livelo por R$35,00, como é que eu faço para lucrar na Smiles? Você não faz? Você não deveria ter comprado R$35,00 para vender na Smiles. Simples. Ah, mas a minha milha já tá, agora tá R$17,50, sem nenhuma chance de lucrar vendendo milhas. A não ser que seja vendendo passagens. Ponto. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem como milhas é matemática. E é uma matemática muito simples, porque ela se atualiza a cada seis meses, você grava as novas regras, e a partir disso você vai trabalhando. Marrone, mas teve uma promoção agora que a Livelo liberava cupons para as pessoas selecionadas. Isso, que ficava quanto? Mais caro do que comprando direto na Pagul. Então, o que que eu tô falando pra vocês aqui? De forma muito direta e simples. Cada companhia tem a sua porta de entrada, e a partir disso você vai definir se é possível ou não ganhar dinheiro com esta companhia. Tá? Quando eu falo de Smiles, nós temos duas informações, uma boa e uma ruim. A boa é que é o programa que tem a milha mais barata para compra. Certo? 14, 14,50, 14,80, 15,20, 15,50. Não vai ser mais do que isso, tá? E a ruim é que você, a maioria das pessoas estão com medo por causa da recuperação judicial da Gol. Ponto, gente, simples. Quer dizer que por ser a mais barata é a que eu vou mais ganhar dinheiro? Não tem nenhuma lógica. Agora, vamos além? Temos a Latam. Gente, a última promoção da Latam, pra comprar milha direto na Latam, era R$ 28,00. O que não serve pra maioria das pessoas. A anterior deixava a milha R$ 25,80. O que não serve para a venda. Com isso, o que que a gente entende? Que a Latam gosta ou de ponto orgânico, que são os pontos do próprio cartão, ou ela te deixa ganhar muito pouco na transação, duas vezes por ano? Só que se eu tô te falando isso, você começa a pensar agora em qual mês você acha que vai ter a melhor promoção do ano da Latam. Certamente não será fevereiro, né? Certamente não foi. Agora que a gente já sabe, a gente sabe que não foi. Não vai ser. Ano passado tivemos uma boa em abril ali, aniversário da Livelo, Latam e tal. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra que vocês entendam, de forma simples e direta, que cada companhia tem a sua forma de você ganhar dinheiro. Só que ou nós temos pessoas que nunca fizeram um treinamento, que pegaram umas diquinhas de YouTube solta, muitos até nos meus vídeos. Ou nós temos uma pessoa que fez um curso lá em 2022, nem assistiu direito, que nem aprendeu a história do CPF, e já tá tentando lucrar agora em 2024. Não vai conseguir. Não vai. Tá? Então, por que que a gente tem que entender isso, gente? Porque milha é igual a dinheiro. Marrone, eu tenho 100 mil milhas. Legal. Você tem no mínimo 15 mil... 15 mil, não, desculpa. 1.500 reais. Eu tenho 1 milhão de milhas. Você tem no mínimo 15 mil reais. Por que que isso é interessante? Porque é um dinheiro que você pode recuperá-lo, né? Reganhar ele. Quer ver um exemplo? Esses dias uma pessoa diz, Marrone, eu quero entrar no teu programa, mas eu só consigo pagar se for com milhas. Eu te dou milhas e pago pra entrar. Eu diz, cara, não, não é assim, tá? Não é assim que funciona. Prefiro que você me pague menos, entre e venda no primeiro dia. Mas a gente não pode misturar as transações porque não existe contrato pra isso. Vai ser ruim pra você e ruim pra mim. O que que a gente precisa entender aqui, gente? Ganhar dinheiro com milhas só tem duas formas, tá? Anotem. Anotem o que eu tô falando que vai economizar muito tempo de vocês. Só existe duas formas pra ganhar dinheiro com milhas. A primeira delas é você vendendo passagens. É a que você vai ganhar mais dinheiro. Não quero vender passagem. Ok, vamos pra segunda forma? É você vendendo as milhas. Só que vamos lá, gente. Vamos entender aqui, ó. Quando eu vendo passagens, eu estou trabalhando, tá? Quando eu vendo passagens, eu estou trabalhando. Certo? Vender passagens é trabalhar. É negociar. É chamar o Rogério e dizer, cara, essa aqui é a melhor rota, essa aqui não é. Bota pra lá, bota pra cá, vamos junto. Trabalho. Horas trabalhadas. Vender milhas, não. Vender milhas é colocar o dinheiro para trabalhar pra você. A partir disso, a gente tem que entender uma coisa. Nunca na história o dinheiro foi capaz de produzir mais do que a hora de trabalho. O que que eu estou dizendo aqui? Vendendo uma passagem, você vai ganhar de 15% a 30% de lucro. Geralmente 15% no nacional e até 30% no internacional, se você conseguir utilizar algum recurso aí. Tá? Não vai ser mais do que isso. Não vamos se iludir. Na média do ano, não vai ser. Ah, meu amigo vende e ganha 60%. Vende três passagens de forma ilegal. Tudo no CPF, de qualquer jeito. Quando ele legalizar, quando ele emitir nota, quando ele usar a maquininha de pagamento, vai dar de 15% a 30%. O que já é uma boa média, sendo que o volume é gigante e ele não investe em estoque. Se vender milhas... Desculpa. Onde vender milhas hoje? Depende qual milha e quantas, Roberto. Seja mais específico. Qual programa de milhas e quantas que eu respondo pra vocês. Inclusive dou os valores. Tá? Eu falo todos os dias sobre isso. Milhas tem dois cenários. Pra quem vende a menos de 300 mil e mais de 300 mil. Tá? Então, pensando nisso, gente. Olha só. Se a agência de viagens ganha de 15% a 30%, quanto que eu vou ganhar vendendo as milhas pra agência. Ó, o Roberto falou algo incrível. Azul só se vende em balcão de milhas. Em nenhum outro lugar. Tá? Quem tem azul só tem uma opção. Escolher um balcão de milhas e entrar. Estou aprendendo. Show de bola, Gabriela. Conta com a gente aí, viu? Acho que você tá me chamando pouco. Pode me chamar mais. Gente, o caso do Roberto aqui é delicado e preocupante. Gente, espero que você esteja me ouvindo, Roberto. Sabe por quê? Azul só se vende em balcão de milhas. A Hot Milhas e a Marques deu pau. E nenhuma outra empresa compra azul. Quer vender os seus 300 mil? Balcão de milhas. Você vai pagar de 1.200 a 2.000 pra entrar. Pra poder vender as suas milhas. Acho muito caro pra entrar. Então não vende e viaje. É a melhor coisa que tem. Ou venda passagens, tá? Gente, nós vamos chegar nessa parte da matemática, tá? Então quando eu tô falando de vender milhas, é lucro de investimento. Exemplos. E investimento previsionado, né? Investimento fixo. Hoje eu tenho meu dinheirinho lá no CDB. Cara, 10% ao ano. Tenho meu dinheirinho lá no fundo imobiliário. 10% ao ano mais o crescimento do investimento. Deixa eu ver se tem mais algum fixo interessante. Gente, praticamente não. Milha vai te dar isso. 10, 15, 20. Não vai te dar mais do que isso. Não tem chance de acontecer. Agora, vamos aos números. Ninguém, ninguém, em hipótese alguma, deveria comprar milhas sem saber o que fazer com elas. Ninguém, em hipótese alguma, deveria comprar milhas sem saber o que fazer com elas. Quem tem 300 mil azul, só tem uma escolha. Só tem uma escolha. Vender em um balcão de milhas. O que é um balcão de milhas? É um lugar onde você conecta agências e vendedores. E existe uma validação pra que isso funcione. E vai custar entre 1.200 a 2.000 reais. Tá? Entre 1.200 a 2.000 reais pra você entrar. Marrone, eu acho caro. Você não tem opção. Ou você vende, ou você viaja e vende passagem. Se você quiser vender passagem, o lucro é ainda melhor. Mas lembra do que eu falei antes. Você vai ter que trabalhar. E nem todo mundo gosta. Se você quiser viajar, maravilhoso. Só que aí você tem que saber emitir. E muita gente nunca fez um treinamento sobre isso. Você acha que quem ficou com uma grana congelada, há chances de recuperar? Sim, há chances. Poucas, muitas, poucas. Quanto tempo? Dois anos? Não vamos pensar no passado. Pensa no futuro. Pensa no presente. Gente, quando a gente fala de milhas, nós temos dois papéis. Ou você se torna o fornecedor da agência, ou você se torna o comprador, que é o vendedor pro cliente final. A agência, gente, é sobre formação. Você tem que entender de emissão, você tem que entender de tabela fixa. Não é simples, tá? Não é simples. Eu não conheço ninguém que montou uma agência que não fez um treinamento. Eu não conheço, tá? Então, a agência não é simples. Só que, vamos lá. O mais fácil é você vender as suas milhas. Só que qual é o problema que tá acontecendo aqui? Muita gente segurou as milhas tempo demais. E com isso, tá sem margem pra poder vender. Marrone, você acha que vai aumentar o preço? Não. Eu acho que vai baixar. Bom dia, Grelo. Eu acho que vai baixar. Olha, o Cezinha tá na área aí, ó. Se eu falar alguma besteira, ele me puxa a orelha. Tá? Por exemplo, Smiles. Gente, as pessoas estão com medo de voar na Gol. Quem é agência sabe. A primeira pergunta que você recebe é Mas será que eu vou conseguir viajar com esse rolo da Gol? Claro que vai. Mas a pessoa tem medo. Qual o tempo recomendado pra segurar as milhas? A pergunta é outra. Não é essa pergunta é ruim. Não se segura milhas, tá? Eu ia dizer que é igual outra coisa na vida que não se segura. Se solta. Mas, mas, vamos lá. A pergunta é Quando eu devo comprar as milhas? Quando eu já sei o que fazer com elas? Então, primeiro eu planejo o que eu vou fazer Para depois adquirir as milhas. Seguidamente, alguém nos chama assim Cara, eu tenho 500 mil milhas azul. Consigo ir pros Estados Unidos? Claro que consegue. Mas essa pergunta não foi boa. Porque a pessoa tá me dizendo Olha, eu tenho peso chileno e eu preciso ir para os Estados Unidos. E aí? Tenho dinheirinho pra receber? Será que vou receber normal? Peraí. Se você vendeu depois, sim. Se você vendeu depois, sim. Com certeza. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Esse é o problema, tá? A pessoa junta a milha e depois decide o que vai fazer. Não. Você primeiro decide o que vai fazer. O que você vai fazer? Eu quero viajar para Jericoacoara. Legal. Qual é a companhia? Ah, Marrone. É Gol. Tá? Ah, eu preciso de milhas da Smiles. Show. Agora eu vou atrás de milhas da Smiles. E agora eu faço a minha ação. Qual é o problema? É que a pessoa primeiro compra a milha para depois fazer alguma coisa. Bom dia, Júnior Guima. Esse é o erro. Tá? Marrone, eu quero ir para o Chile, cara. Legal. Qual foi a passagem que você achou? Ah, Marrone, eu achei aqui, ó. Latam. Show. Show. Quanto que você pode pagar na milha da Latam? Poxa, fiz o comparativo, posso pagar até R$26,00. Tá? Fica de olho. Ou você compra no próprio balcão a R$25,50. Fechou, gente? Não tem mágica. Temos uma cliente aí, uma mentorada. Ela quer ir para Portugal? Portugal. Ela está esperando e ela tem até um prazo X para conseguir milhas a um preço X. Se não, ela pode comprar no próprio balcão. E ponto. Não tem mágica. Sabe qual é o maior problema de quem tenta viajar com milhas? Um, deixa para comprar em cima da hora. Em cima da hora. Tá? Ó, o César matou aqui, ó. Milha comprada sem propósito. Dinheiro parado. Tenha uma estratégia. Depois invista. Gente, vale para tudo. Marrone, eu posso comprar Bitcoin? Não sei qual o teu objetivo. Será que é pagar a faculdade do teu filho, se for? Não é. Não, é minha aposentadoria. Talvez. Cara, vale a pena investir em fundo imobiliário? Não sei para qual o objetivo. Quanto que você já tem investido. Gente, eu sei que milha parece simples. Eu sei que parece que qualquer retardado assiste meia dúzia de vídeo e entende, mas não entende, tá? Quando você olhar o que as pessoas me perguntam, o nível da galera que perdeu dinheiro com hot milhas em um, dois, três, vocês vão entender. Tem gente que não sabe ler. Tem gente que não sabe escrever. Eu recebi um áudio. Marrone, eu não sei escrever. Você podia me ajudar como é que eu recupero meu dinheiro na hot milhas? Cara, você não sabe escrever e você está comprando milhas. Você está louco. Vocês estão entendendo o nível que eu estou falando? Ah, eu tenho 400 mil milhas aqui que eu comprei para virar diamante. Diamante para quê, amigo? Diamante para quê? Você não sabe nem para onde você vai. Você está entendendo? É que milha é fácil. Parece simples, mas não é, gente. Olha a quantidade de aula que tem. A quantidade de caminho que tem. É muito caminho. Só que, claro, depois que você domina um caminho é fácil. Você diz, cara, eu só quero viajar para esse lugar. Então é esse caminho. Juntando cartão, planeja, compra. Mas a pessoa que caiu no mercado de milhas, gente... E detalhe, tá, galera? Vamos lá. Cada erro que vocês cometem demora de seis meses a um ano para recuperar. Cada erro que vocês cometem demora de seis meses a um ano para recuperar. Assinou o clube errado. A maioria tem prazo mínimo de seis meses. Se sair, não volta mais. E quando voltar, não tem bônus. E aí? Ah, eu usei o CPF. Legal, perdeu. E agora? No caso da Azul, que a gente falou do colega ali... Gente, a Azul é a mais chata que tem nisso aí. Você tem os seus cinco CPFs lá, que são pessoas que você pode cadastrar e vender. No segundo ano, você não consegue mais vender da mesma forma. Você tem que tirar as pessoas, cadastrar familiares, esperar 60 dias. E aí? Tem um monte de gente que não sabe disso. Mas um monte de gente que não sabe disso. De caminhão. De pá. E aí? Ai, pois é, eu não sabia disso. Peraí. Você investiu dois, três mil reais, que nem o colega disse que tem 300 mil milhas. Gente, 300 mil milhas, ele investiu no mínimo... Quatro mil e duzentos reais. Aí a pessoa investe quatro mil e duzentos reais sem saber como que vai ganhar dinheiro com aquilo. Não, mas eu comprei pra poder vender na Rote Milhas. O problema da Rote Milhas foi em setembro. Nós estamos em março. Você tá sentado em cima das milhas já faz seis meses. E aí? Não, eu tava esperando ver se melhora. Só piora, meu amigo. Daqui pra frente, só pra baixo. Sabe por quê? Porque esse rolo deles tá só começando. Só começando. E detalhe. Milha não é barra de ouro, tá? Que você pode botar embaixo da cama e daqui a seis anos você vai lá e tá lá. Não. Milha tem validade. Esses dias me chamou um aluno, tá? Um aluno do programa de viagens. Marrone, eu tava pretendendo emitir a minha passagem, mas eu decidi vender. Só que as minhas milhas estão próximas a vencer. Coloquei pra vender no site X e eles querem me pagar metade do preço na milha porque vencem em trinta dias. O que você acha disso? Eu acho correto. Nossa, eu achei que eles iam pagar mais com trinta dias de validade. Se eles não comprarem de você, o que você vai fazer? Entendeu? A gente tem que deixar de ser engenho. A gente tem que acordar pra vida. Cara, eu tenho algo pra negociar com o César. O César sabe que vencem em trinta dias. E eu quero dizer, não, eu quero trinta e cinco porque eu paguei trinta e dois. Você vai dizer, amigo, então morre abraçado. Faz um mural. Pendura tuas milhas lá então pra lembrar quando você perdeu o dinheiro. Gente, as empresas não tão de brincadeira, tá? Não tão. Então a gente tem que entender isso aí. A maioria erra nisso. É uma coisa assim, absurda. A maioria das pessoas erram nisso. Elas querem algo, mudam de ideia no meio do caminho, mas daí já fizeram uma ação. E aí? E aí começa o problema. Então, gente, tudo quando a gente fala de milha, você precisa de planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser, pelo menos, o planejamento perfeito é um ano. Que é quando você decide pra onde você vai. Quando você olha pro seu financeiro, pra você saber quanto que você vai ter de dinheiro pra viajar. Depois você vai pro próximo passo, que é você visualizar as opções que você tem. Cara, então com o cartão eu vou gerar quarenta mil milhas. Com compra bonificada eu vou gerar mais trinta. E vai ficar faltando duzentos. Essas duzentos eu posso comprar no preço X. Show! Toda semana eu vejo se tem oportunidade. No nosso caso, nós temos os grupos onde nós enviamos. Essa semana teve esse caso. Entrou a promoção da Latam 28, o que nem é um preço excelente. Mas nós tínhamos um aluno que faltava, sei lá, quinze mil milhas pra ele. Ele comprou 28 parcelados, somou nas milhas dele e emitiu. Só que por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele seguiu todas as etapas. A primeira, ele encontrou a passagem. Cara, é essa passagem que eu preciso. Show! A segunda, ele já tinha milhas. A terceira, ele olhou a oportunidade no grupo e executou. Tá cheio de gente com muito mais conhecimento que eu. Tem muita gente. Gente que lê regulamento. Gente que pegou o regulamento do cartão. Cara, essa gente é boa. Mas na hora de agir, trava. Ai, eu não vi a promoção. O que adiantou? O que adiantou? Tá cheio de conhecimento e eu não consegui executar. Gente, isso é muito interessante, tá? Se você sabe que você quer Latam, amigo, é só pra Latam que você tem que olhar. Não, mas o César mandou a promoção da Ibéria, deixa eu dar uma olhada. Não, não deu uma olhada. O Marrone mandou a promoção da Azul, deixa eu dar uma olhadinha. Não, não deu uma olhada. Não deu uma olhada. Sabe por quê? Porque não serve pra você. Gente, aquela conversinha, tá? Eu vou dizer pra vocês. Uma das maiores mentiras do mundo. Grave. Sabe qual é uma das maiores mentiras do mundo? Alguém arrisca qual é uma das maiores mentiras do mundo? Eu conto pra vocês. Conhecimento pesado, gente. Foi o que me tirou de alguém que passava fome pra alguém que não se preocupa mais com dinheiro. Qual é uma das maiores mentiras do mundo? Qual é uma das maiores mentiras do mundo? Vamos ver se alguém chuta e eu respondo. Falo pra vocês. Uma das maiores mentiras do mundo é acreditar que conhecimento nunca é demais. Sabe por que isso é mentira? Porque a tua cabeça é uma só. O que eu tô te falando aqui, quando você for trabalhar, você vai ficar pensando. O fato de eu estar falando com vocês aqui, por exemplo, aquele quadro que tá torto, que tá me incomodando, tá fazendo a sua cabeça começar a pensar. Tá torto, tá torto, tá torto, tá torto. Ou seja, você não tá conseguindo nem focar em mim porque tem um quadro torto ali atrás. O fato de eu estar me balançando, tá incomodando algumas pessoas. E aí tem gente que tá dizendo que, cara, eu não me sinto bem assistindo esse cara aí. Vou pular. O que eu tô te dizendo aqui? Informação gera conhecimento. Conhecimento lota a tua cabeça e não deixa você agir. Eu tô cheio de opção, eu não sei o que fazer. Mentira. Você não tem nenhuma opção boa. Sabe? Vamos lá, vamos voltar, se eu pensar, 38, 20 anos atrás. Ah, eu tô cheio de opção aqui, mas eu não sei qual escolher. Nenhuma é boa. Se fosse boa, você só tinha uma. O que eu tô falando pra vocês, gente? Milha, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Combinou com a tua família que vocês vão viajar pra Orlando em fevereiro? Cara, legal. Faça o checklist. Qual é a data limite pra emitir essa passagem em fevereiro? Tá aqui, ó. Quantas milhas eu preciso? Tá aqui, ó. Você entende? Gente, é muito simples, tá? De verdade, confia. O Marrone que passava fome lá era muito mais informado que o Marrone de hoje. Eu sabia tudo. Cotação do dólar, da bolsa, lia 10 livros por mês e aí passava fome. Sabe por quê? Tava cheio de informação e não conseguia agir. Mudava de ideia toda semana. Nossa, semana eu vou investir em milhas. Semana que vem é Bitcoin. Tu viu? Bitcoin é uma alta. Cara, tão falando pra investir em consórcio, hein? Parece que é uma boa. Agora tem uma informação de comprar cota de hotel, cara. Isso deve ser show. E aí? E aí? Corre atrás do rabo e não sai do lugar. O que eu tô dizendo pra vocês? Gente, milha é sobre planejar e executar. Marrone, eu tenho 300 mil milhas da Azul pra vender. Aonde que eu vendo? Balcão de milhas. Ponto, acabou. Sabe o que você faz agora? Agora você vai comparar o balcão. Bota no Google, bota no YouTube, compara. Faz uma tabela, compara os cinco, chama os mentores, conversa com eles e decide. Mas não vai surgir uma nova opção. Não, agora tem o aluguel de milhas. Mentira, irmão. Marrone, eu tenho 500 mil da Smiles. Cara, vamos fazer conta? Vamos fazer conta, então. Você tem algumas opções. Você vende num balcão a 15,50. 15 se você quiser vender na hora. Ou você vende em sites que pagam à vista, que só tem dois hoje. Desde que não esteja próximo do vencimento. Você vai ter que passar a tua senha e você vai vender a 13. Cara, é matemática. 15,50 de um lado, 13 do outro. O que eu prefiro? Pensa e executa. Não, eu tô esperando surgir uma nova. Sério? E a tua milha tá lá. Todo dia ela vale menos, né? Aí a Gol entra em recuperação. Vale menos ainda. E você aqui, ó, sentadinho. Estudando. Não, eu tô estudando. Estudando o quê, meu amigo? Você vai montar a companhia aérea, por acaso? Não, eu tô estudando pra montar uma agência. O que você tá estudando? Línguas? Me fala. O que você tá estudando? Não, eu tô estudando pra poder montar a minha agência. O que você deve estar estudando? Não faço ideia. Porque agência é vender passagem e emitir. E vamos lá. Quem tem agência sabe. Existe a teoria, existe a prática. Você vai emitir, o site cai, a passagem some. Você tem que ligar no call center brigando. Você emite, cancela a passagem do cara, altera. É vida de agente grande, né? Não, é só clicar aqui, ó. Dois botões. Não, amigo. Tem todo um trabalho que você tem que fazer. Gente, a matemática das milhas é o seguinte. Vamos lá. Milha é sobre alguém estar viajando. A partir disso, você tem que escolher três caminhos. Você quer ser a pessoa que vai estar viajando? Aprenda a emitir as suas passagens. Aprenda as estratégias pra conseguir viajar pagando menos. Existem muitas. Muitas. Marrone? Não, cara. Eu quero fornecer milhas para as agências. Show de bola. Você precisa produzir a um custo correto. E fornecer para as agências que você não tem risco de tomar calote. Vai ser um balcão de milhas. De 1.200 a 2.000 reais no ano. Ponto. Não, Marrone. Eu quero vender passagem. Legal. Você vai ser o comprador dessa galera toda aí. Maravilhoso. O que a gente tem que entender? Cada resultado tem um nível de esforço. E é aqui que a maioria está errando. Cada resultado tem um nível de esforço. Viajar com milhas, gente, é o melhor cenário. Sabe por quê? Porque se você errar, dói menos. Quer ver um exemplo que eu vi recentemente? A pessoa comprou um voo que era, sei lá, Porto Alegre, Guarulhos. De Guarulhos ia para Congonhas e de Congonhas ia para outro lugar. Aí a pessoa comprou, começou a chegar próximo da data. Ela me chamou e disse, Marrone, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Essa passagem aqui, quem é que banca esse deslocamento do celular? Se isso é padrão, se já estava lá, é você. Sério? Sim, por isso que era mais barato. Verdade, cara. Vai, eu vou ver um Uber aqui então. Só que no caso dele, ir para um aeroporto, se deslocar para o outro e depois seguir a viagem, ainda assim, era mais barato do que comprar o voo direto. Só que que bom que ele viu isso previamente. Imagina se o cara vê quando chega lá. Imagina, gente. O cara desce no aeroporto e diz, tá, deixa eu ver qual é o meu próximo portão. Como assim? Como assim, outro aeroporto? Como é que eu chego nesse trem agora? Então é sobre isso. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para que eu faça. Vender milhas é o mais fácil, só que você precisa ter o dinheiro para investir. Qual o dinheiro? O dinheiro que você já investiria. Esse é o problema, gente. A galera de milhas não é uma galera de investimento. É uma galera maluca de cartão de crédito. A galera do mercado de milhas que está apavorada, cheia de milhas para vender, não é o investidor que tem 100 mil no banco. É o cara que está aqui, ó. Limite, limite. Cartão, paga cartão. E aí, obviamente, esse cara está apavorado. Porque na cabeça dele, ele ia vender, daí ele ia receber, daí ele ia pagar o cartão, daí ele ia comprar de novo, sabe? Uma teoriazinha assim. Gente, a única pergunta que importa é qual o seu orçamento. E o seu orçamento vem da sua vida financeira. Então, assim, todo mês tem alguém vendendo milha a preço de banana. Todo mês. Por quê? Porque essa pessoa, em algum momento, comprou com um dinheiro que ela não tinha. Marroni, como é que eu pago um cartão com o outro? Eu recebo essas perguntas? Eu consigo fazer um piques com um cartão de crédito? Ó, o cidadão está arrebentado. E aí? Tá? Comecem a organizar isso na cabeça de vocês, que eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, hoje nós podemos ajudar vocês com qualquer objetivo. Marroni, eu quero fazer a minha primeira viagem com milhas. Temos um treinamento. Primeira viagem com milhas. Acho que foi o que a Gabriela falou e eu que estava fazendo. Completo, comunidade, suporte, top. Marroni, eu quero vender as minhas milhas. Se você tem acima de 300 mil, o balcão de milhas serve pra você. Acima de 300 mil, o balcão de milhas serve pra você. Marroni, eu quero vender passagens. Nós temos um programa de formação de agentes. Você vai aprender a emitir, você vai aprender a fazer a base pra você começar a vender. Só tem três caminhos, gente. Ou eu viajo, ou eu vendo, ou eu viro um agente. Seja qual for, a gente pode te ajudar. O que você precisar, tem o link da Bill, tá? Conta comigo aí. Um bom dia pra todos. Quem tiver mensagem, pode mandar no direct por texto. Vi que está chegando muita gente nova aí. Bem-vindos, tá? Contem comigo. Semana que vem, terça-feira, eu estou indo pro Chile. Vou fazer um conteúdo top pra vocês. Além de fazer aquele guia pros alunos, tá bom? Contem comigo. Um abraço e até mais. Fui.